E aí, gente, vamos de Book Hall, sim, o Book Hall de fevereiro, que chegou por aqui, chegou muita coisa, mas antes do Book Hall, eu quero falar sobre as leituras coletivas, sim, esse mês, né, esse mês agora de março, terminaremos o maravilhoso Nome da Rosa, do Humberto Eco, foi nossa primeira leitura daquele projeto, né, dos Calhamaços Clássicos, não sei se você já ouviu falar desse projeto, mas eu elenquei 10 livros e a gente vai votando ao longo dos meses, né, do ano, a gente vai lendo e vai votando com as próximas leituras, né, desses Calhamaços Clássicos. Eu escolhi 10 Calhamaços Clássicos pra gente ler esse ano, claro que a gente não vai ler os 10, mas selecionei os 10 pra que possamos ter opções pra votar, né, e terminaremos agora no início de março, e aí vamos ler o próximo, né, que escolhemos pra ler, é o David Copperfield, eu sei que muita gente vai ler, eu vou ler nessa edição da Penguin, que disseram que é uma das melhores traduções, essa aqui é a mesma tradução daquela edição da COSAC, se você tem aquela edição da COSAC, então vai valer a pena, e a gente vai devorar esse livro em breve, vou postar aqui no canal o vídeo explicando como vai ser esse projeto, o cronograma, tudo certinho, tá bom? Então fica de olho aí que leremos no projeto dos Calhamaços Clássicos, o próximo, que é David Copperfield. E neste mês, agora dia 29, agora no sábado, nesse sábado, próximo sábado, concluiremos nossa leitura do Hobbit, né, que é aquela leitura do nosso projeto Revisitando o Tolkien, e nessa leitura aí concluiremos, e nessa live concluiremos o Hobbit, e aí já no dia seguinte já iniciaremos nossa leitura coletiva do Senhor dos Anéis. Sim, já tem vídeo aqui no canal explicando tudo, o cronograma, tudo certinho, tá bem tranquilinho, vou deixar aqui nos cards, vai lá dar uma olhada, porque tá muito legal, e vamos lendo aí a obra de Tolkien, tá? Então vamos para o Senhor dos Anéis, depois dos Seus Anéis pegamos o Silmarilho, e daí adentramos em outros livros, tá? Recebi alguns livrinhos de algumas editoras, e alguns livros bem interessantes, alguns eu estou lendo, outros eu já li, e eu recebi esse aqui da editora Todavia, eu estou lendo, tá muito interessante, dessa austríaca, né, austríaca, da Iggeborg Bachmann, não sei nem se pronuncia assim, mas é incrível esse livro, é um livro de poemas, e nesses poemas ela é carregada de memórias sobre tudo ali, muitas memórias da Segunda Guerra Mundial, e é muito interessante, em breve eu ter vídeo aqui no canal, vou conversar com vocês sobre o tempo adiado da Iggeborg Bachmann, muito incrível esse livro, tá? É bilíngue, é alemão e português, eu recebi da editora Zaha, né, o maravilhoso Frank Stan, da Mary Shelley, eu nunca li esse livro, shame on me, eu nunca li esse livro, mas eu quero pegar em breve, e esse livro assim, é um queridinho, e praticamente um favorito aí de muita gente, e essa edição aqui, edição de bolso de luxo, e tá muito bonito, essa capa tá muito maravilhosa, e gente, olha essa guarda, sério, amei, amei demais, eu gosto muito da história, eu já conheço a história, mas nunca li o livro de fato, e aí eu quero pegar em breve. Em janeiro, acho que em finalzinho de dezembro, não, acho que foi final de dezembro e foi início de janeiro, eu fiz umas comprinhas na Carambaia, comprei três livros que me faltavam na coleção, sim, eu tenho a coleção completa da Carambaia, é um objetivo da vida, sim, eu faço questão de ter todos, eu gosto muito dos títulos, eu gosto muito da proposta da editora, e pra mim, é uma das prioridades. Aí eu peguei esse do D.A. Lawrence, o As Mulheres Contam, são contos escritos pelo Lawrence, e eu estou bem empolgado pra ler, porque eles disseram que é muito interessante, são contos inéditos no Brasil, e a Carambaia fez esse apanhado aqui, uma compilação de alguns contos do D.A. Lawrence. Aí eu peguei Memórias de um Empregado, do Federico Tosi, esse aqui eu não tinha ainda, e Graziella, do Alfonso Lamartine, então eram os três que eu não tinha. E aí eu recebi dois livros bem interessantes esses dias, fui lá na Caixa Postal e estavam alguns livrinhos por lá. E esse aqui, até tem uma cartinha aqui, é da Adriana Tavira, ela fez isso aqui, é um livro que é do TCC dela, e ela está até falando aqui que é do TCC dela, acho que pedagogia ou história, e aí ela fez um tipo um estudo sobre literatura de holocausto, literatura de testemunho, e aí ela publicou esse livro, Os Diários, Literatura Clandestina, a Serviço da Memória de Shoah, é sobre o holocausto, e gente, muito interessante. Adriana, um cheiro pra você, muitíssimo obrigado, eu amei, já vou colocar aqui na minha coleçãozinha de livros de literatura de testemunho para ler em breve. E aí eu recebi da Marina Monteiro, esse livro que ela publicou recentemente pela editora Patois, chamado Em Nossa Cidade, Amarelinha Era Sapata, e aí eu achei muito interessante a proposta, porque isso traz sobre a sexualidade, e eu gosto muito de livros que trazem esses temas, e aqui fala, ó, eu sempre achei que a Joana pegava mulheres só por curiosidade ou modinha, eu nunca levei tão a sério. Embora ela nunca tenha parado com isso, mas a verdade é que ela sempre se apaixonou pelos caras. E, gente, eu tava dando uma folhada aqui, tem uma escrita tão deliciosa, em breve vou ler esse livro da Marina Monteiro. E aí a editora intrínseca me enviou esse livro. Eu comecei, assim, não sei ainda dizer se é bom ou ruim, mas eu tô bem no início ainda, do O Filho do Século, do Antônio Scurati, né, disseram que é bem interessante, ele fala sobre o fascismo, fala sobre Mussolini. Esse livro eu comecei a ler antes do feriadão, né, de carnaval, eu até tava pretendendo ler ele no carnaval, dá um gás aí e ler todo ele no carnaval, mas aí eu preferi pegar outros livros que já estavam em andamento, inclusive terminei o Hobbit, que tava em andamento, que eu precisava terminar, e terminei mais outros dois, mais três, aliás, que uns dois também eu recebi, e eu vou mostrar em breve. Mas em breve vai ter vídeo aqui no canal, quero muito falar sobre esse livro, esse livro tem uma proposta muito interessante e super atual, tá bom? Então, eu recebi da editora Unesp, A Simetria e a Vida, do Primo Leve, vocês sabem muito bem que o Primo Leve é o meu autor favorito, e aqui são artigos e ensaios, aqui é um livro dividido em duas partes, eu já comecei a ler e é muito interessante, alguns artigos e alguns ensaios desse livro eu já tinha lido, que eu tenho aquela edição, volume único, em inglês, e tinha lido alguns ali esporadicamente. E nesse aqui, eu faço essa reunião dos artigos e ensaios de 1955 a 1987. Na primeira parte aqui ainda há muitos artigos e muitos ensaios sobre as memórias, sobre o trauma, sobre o holocausto, sobre Auschwitz. Depois vem outros ensaios sobre a vida, sobre a humanidade, sobre literatura, então, muito legal, em breve eu converso aqui com vocês sobre a simetria e a vida. Por fim, recebi dois livros da editora Planeta, o primeiro foi esse do Henrique Villar, eu falei muito dele no Instagram, lá nos stories, em breve vai ter vídeo aqui no canal. Eu li desse feriadão, A Ordem do Dia, esse livro trata de um ponto histórico ali na Segunda Guerra, muito interessante, que é a parceria de alguns industriais que fizeram com o nazismo, e aqui vai contar essa história, e muitas dessas histórias aqui, elas precisam ser reconhecidas, para a gente ter uma visão aí de mundo. Além desse, recebi também a última parada, Auschwitz, do Edwin, um dos sobreviventes de Auschwitz, ele começou a escrever esse livro, esse diário, dentro do campo, então, é praticamente o único livro que a gente tem conhecimento que foi iniciado no campo. Então, é um livraço, também em breve vou falar aqui no canal, com um vídeo bem bacana, em breve a gente conversa sobre ele. Eu também li nesse feriadão. E foram esses livros que eu recebi, e que eu li também alguns, eu também li nesse feriadão Um Teto Todo Seu, da Virgem Wolf, mas também vai ter vídeo em breve aqui no canal, eu converso com vocês. E é isso, me contem aí o que vocês compraram, sei que vocês aproveitaram muita promoção, inclusive eu postei muita promoção esses últimos dias lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, olha, faça o favor, siga, porque eu vivo postando novidades, promoções, e trazendo muitas coisinhas de literatura lá, tá? E me contem o que vocês estão lendo, o que vocês leram nesse feriadão, e é isso, um cheiro pra vocês, e até a próxima. Tchau, e não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo e ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Tchau.